Ela é incrível, toda princesinha Como é possível ser tão perfeitinha? Lembre que a meuzinha tem o estilo marredinha Mas é todo amorzinho, gosta de muito carinho De ficar pertinho e só quero um amiguinho Pra poder brincar e te alegrar Tem uma pose nervosinha com a sua cor rosinha Trollando seu irmão, é problema de montão Além de ser muito sapeca, imagina uma boneca Trazendo essa magia, vou viver essa alegria Eu nem acredito que boneca incrível Como é possível chegar nesse nível Ela é incrível, toda princesinha Como é possível ser tão perfeitinha? A boneca da meuzinha traz consigo no olhar Um jeitinho de brincar, que é de se apaixonar Mesmo que em perigo, ela é invencível E nem mesmo o Problems do X1 sai vivo Olha que presença, ter como presente Vai ser uma amiga muito eficiente Te deixar valente e forte afinal Pois nem mesmo o Andy vai te fazer mal A boneca da meuzinha com a sua cor rosinha Te protege de montão Até contra um dragão, nada pode te apalar Ela veio pra ganhar e com ela ao seu lado Nada pode te parar Ela é incrível, toda princesinha Como é possível ser tão perfeitinha? Eu nem acredito que boneca incrível Como é possível chegar nesse nível? Ela é incrível, toda princesinha Como é possível ser tão perfeitinha? Eu nem acredito que boneca incrível Como é possível chegar nesse nível?